Oi gente, que maravilha ver vocês outra vez para mais um capítulo de Dadic Lifestyle, agora outra vez com dicas de cozinha. O que eu queria dizer para vocês é também que eu tenho uma nova página de Facebook, a descrição vai estar aqui no link do vídeo. Sou o Stere Tavis que estão agora a fazer a nova brincadeira de denunciar toda a gente por bullying. Que piada, Stere Tavis denunciando por bullying, não é? Mas paciência, não interessa a ninguém. Valeu a pena, gente. Que tranquilidade. Para isso a pessoa dá tudo. Nem tenho paciência para mexer com isso. Ou seja, quando quiserem ir à minha nova página de Facebook, está aqui na descrição do vídeo. E agora vamos passar para as nossas dicas de cozinha. Oi gente, hoje voltam as dicas de cozinha, com mais um prato que é relativamente fácil, que é Camembert à francesa. Eu sei que não há muito Camembert no Brasil, mas vocês podem substituir simplesmente por queijo de Minas. Este é o Camembert, que naturalmente vamos ter tirado o pacote. Depois vocês precisam de ovos. Vocês precisam de uma confitura vermelha. Nós aqui usamos Preiser Ben, mas vocês podem também usar doce de morango. E vocês precisam de dois ovos. E ali um pouquinho de farinha. É tudo. É uma das coisas mais deliciosas que há super rápido. E é uma maravilha. E acima de tudo é bastante nutritivo. Ok gente, está aqui a farinha. Estão aqui os dois ovos. Que eu agora vou... Vou bater bem. Para que vocês ficarem tudo muito bem misturado aqui. Eu espero que vocês gostem, que eu esteja fazendo dicas de cozinha outra vez. Normalmente eu mostro pratos fáceis, porque eu acho que estar a fazer pratos muito complicados, não sei, quer dizer, isso não é exatamente o meu dever, não é? Quando vocês querem ver pratos super deliciosos, elaborados e super complicados, até eu acho que é melhor vocês irem ao canal do Jamie Oliver. Eu mostro para vocês coisinhas rápidas e fáceis, porque... Eu trabalho muito e para as pessoas que trabalham muito e tenho que ter cozinha simples. Eu acho que isto aqui é o melhor que há. Acima de tudo são mais curiosidades e coisas se calhar um pouco exóticas. Ou seja, eu estou agora batendo os ovos. Também desempacotei os queijos. Como eu disse, isto aqui é um queijo francês, o Camembert. No Brasil é bastante caro e não há em toda a parte. Vocês podem simplesmente substituir por queijos de Minas, que eu acho uma delícia. E agora, gente, vocês fazem o seguinte. Vocês cortam aqui em cima do queijo um círculo a toda à volta, que é para ficar aqui à volta uma margem mais alta, que é para o queijo não poder escorrer. Vocês cortam aqui um pequeno círculo. Bom, gente, como eu não estava conseguindo cortar sozinha só com uma mão, até eu simplesmente, tipo, de ligar a câmera e cortei agora. Vou mostrar para vocês como é que está. Portanto, eu cortei um círculo e ficou com uma espécie de tampinha aqui em cima. Nunca se esqueçam de quando estiverem cozinhando e trabalhando na cozinha de lavar as mãos muito bem, que é o mandamento número um para quem está cozinhando. e como vêem, agora há aqui uma pequena tampa e agora eu vou botar aqui dentro o doce. Olha aqui. Reiserbeam, eu não sei como é que se chama em português. É naturalmente uma coisa fantástica. Eu também acho que é o que fica melhor com isto aqui. Mas vocês podem usar doce de morango, qualquer doce que seja vermelho. Não sei porque é que tem que ser vermelho, mas eu acho que é o que fica melhor com isto. Vocês também podem usar chutney. Chutney é uma espécie de doce picante. Fica muito bem com o queijo também. Depois vocês tapam o queijo outra vez. Agora vou fazer o mesmo com o outro queijo. Porque eu estou cheio de fome. E pronto. Os dois queijos estão preparados. Os dois tampinhas. Com doce lá dentro, uma pequena camada de doce. E depois vocês pegam um dos queijos e envolvem com o ovo. Eu não gosto nada de tocarem ovo com a mão, mas tem que ser mesmo. Porque eu acho que isto é aqui a hora de fazer. Depois vocês passarem uma vez com o ovo, vocês passam na farinha. Bem passadinho na farinha, que é para o ovo ficar bem agarrado. Né? E depois passam outra vez no ovo. É para ficar com uma boa camada, porque a camada fica deliciosa. Depois vocês, naturalmente, já têm a vossa frigideira com óleo aquecendo. Nessa frigideira, vocês botam o queijo. Para já começar a fritar. Já está começando a fritar. Vocês têm que ter cuidado, porque é para não fritar com o fogo alto demais, porque senão fica só queimado por fora e o queijo não derrete por dentro. E o queijo tem que ser todo aquecido, que é para também derreter, senão não fica muito bom. Já está começando agora a fritar. Agora vou ter já que botar o queijo, como não está mais que há ninguém em casa e não consigo só botar com uma mão. Vou ter que botar vocês para o lado. Será que eu consigo pôr a câmera em qualquer sítio onde vocês consigam ver o que eu estou fazendo? Talvez assim. Espera aí que eu vou ver se funciona, está bom? Talvez assim. Sim, assim funciona mais ou menos. Portanto, eu espero que estejam vendo o que eu estou fazendo. Agora com dois garfos e com todo o cuidado eu vou voltar o queijo com todo o cuidado que é para o doce não sair. Agora vou deixar fritar o outro lado. como a verdade é saiu do outro lado. Está se tente. Vamos ver, está fritando bem. Ficando bem rodadinho. Naturalmente, também é bom que os lados também fritarem. Para vocês deixam simplesmente mais ou menos 5 minutos de cada lado. Eu vou já mostrar para vocês como é que fica depois que está pronto. Isto é uma perfeita delícia, gente. E deve ficar ainda melhor com queijo de minhas porque eu acho que o camemberto tem um sabor um pouco forte demais. Quer dizer, eu pessoalmente gosto mais de queijos frescos. E queijo de minhas é uma coisa que eu adoro. Uma coisa que eu comi às toneladas no Brasil e uma coisa que eu não encontro aqui na Alemanha. Nunca vi aqui. Se alguém tiver uma dica onde é que eu posso comprar queijo de minhas gerais no Brasil por favor me digam alguma coisa que eu estou com uma saudade monstra desse queijo. E como vêem quando vocês voltam o queijo com cuidado também é a camada onde estava a tampinha o ovo cobriu bem e fechou outra vez. Estão vendo? Vou já tirar. Estou com uma fome. Ok, gente. A delícia está pronta. Eu tenho que ver se vocês me estão vendo. Esperem aí. Estão a ver? É porque eu não consigo dar esta delícia com a câmera na mão. Mas vamos esperar que eu tenha sorte. e olha aqui olha para isto olha aqui delícia gente é absolutamente fantástico acima de tudo porque o sabor é doce como é que eu vou dizer? arronda tanto o sabor salgado do queijo é uma delícia gente, experimentem extremamente nutritivo muito rápido e uma coisa absolutamente fantástica e também como esse pipe com queijinho pequenino antes de você servir um jantar antes de servir o jantar pode usar isto como como é que diz em português appetizer não sei como é que diz qual é a coisa que se serve antes de servir a refeição que é para abrir o apetite meu Deus o meu português está péssimo bem de qualquer maneira espero que tenham gostado das dicas de cozinha que não tenha sido demasiado simples para vocês ainda vou mostrar para vocês proximamente o gruencoe gruencoe é ovo verde é o prato nacional alemão é feito com muitas salsichas que eu infelizmente nunca vi no Brasil mas eu vou mostrar para vocês de qualquer maneira ok gente espero que tenham gostado das minhas dicas de cozinha eu sei que foi uma receita bastante simples e bastante rápida mas é uma delícia e às vezes as coisas mais simples também são as melhores um grande beijo para vocês obrigado por terem assistido até à próxima köln É gente, isso é um rap fantástico aqui, Bushiro. É gente, isso é um rap fantástico aqui, Bushiro.